Bom dia gente, estou em casa, de boa, botei os passarinhos para fora, me acordei agora para você ter uma ideia, me acordei agora, olha, serra fêmea, o tem farinha aí não é um passo para viver cantando o dia todo, é passarinho de alarme, eu já falei aqui, vou até mudar o lado da câmera aqui, está ali o meu tem farinha aí, o meu pitiguari e o salta caminho, está ali, será que ele vai dar um cantado aqui? eu filmando, ou não, canta o tem farinha aí, não é cantar, não adianta, só canta quando quer, esse cantado aqui é da fêmea, lembrando que o tem farinha aí é passarinho de alarme, não é passarinho para viver cantando, ele cantou agora, quando ele canta, a fêmea canta, a fêmea dá duas cantadas, ele só dá um, lembrando disso, o tem farinha aí não é passarinho para viver cantando, quando ele canta, a fêmea canta, o pitiguari está ali, parece que os dois foram combinados, o pitiguari está cantando, ele está calado, quando ele está cantando o pitiguari está calado, mas é assim, olha, que nem eu falei, eu me acordei agora, foi duas noites de trabalho, né, ontem ainda fui para o mato, que nem vocês viram, estou cansado, estou cansado, não é daquele, olha, vocês nem sabem como é que eu estou, tá, deixando um abraço aqui, de luzinho tigoiari, essa é a fêmea, essa é a fêmea dele, tá, ele está ali, a fêmea hoje está dando de canto de ferro, e está mudando a fêmea, olha, deixando aqui um abraço para vocês, gente, eu faço o que eu posso, tá, estou fazendo o que eu posso, vocês sabem, se eu fosse capturar uma passarinha, todos os dias eu capturava, mas tem esse serviço e a minha roça, se eu badanar a minha roça, pronto, daqui a pouco eu estou indo para a roça, se eu badanar a minha roça, nem nada, tá, num dia, se eu for contratado aqui, por alguma plataforma, não sei como é que é que se chama, por alguma empresa, eu vou viver só da internet, só da internet, no meio do mundo, na TV Mato, eu estou entrando, tá bom, fazendo a visita, meus colegas, em Caruaru, no Ceará, em todo lugar do mundo, eu quero, do Brasil, né, eu quero fazer a visita, e fazendo aquele belo, aquela bela capitula de passarinho soltando, para vocês verem, tá, fiquem com Deus aí, vocês, e até mais tarde. Tchau.